Belo Horizonte, és poesia, és encanto, com teus parques, teatros, museus a brilhar, na Praça da Liberdade, na Lagoa da Pompulha, em cada esquina, em cada canto, és nos encantar. Belo Horizonte foi oficialmente inaugurada em 12 de dezembro de 1897, com a transferência do governo estadual para a nova cidade. Praça da Liberdade, uma das áreas mais emblemáticas de Belo Horizonte. A Praça da Liberdade é cercada por edifícios históricos e abriga diversos museus, incluindo o Museu Mineiro e o Centro Cultural Banco do Brasil. Finalmente cheguei a Belo Horizonte, a cidade dos horizontes. Devo dizer, também a cidade do calor humano. O clima aqui é escaldante, mas nada se compara ao calor das boas-vidas que recebi. Olá, sou Blanca, de México. Bem-vindos a Belo Horizonte. Foi uma experiência maravilhosa quando, durante a minha viagem a Belo Horizonte, encontrei uma amiga estrangeira do México, a Blanca. Blanca estava visitando o Brasil pela primeira vez e estava particularmente interessada em explorar a cultura e a beleza natural do país. Como uma pessoa que já havia visitado Belo Horizonte, antes, fiquei animado em mostrar a ela as maravilhas da cidade. Esse aqui é o Centro Cultural Banco do Brasil. A arquitetura da cidade reflete a influência do movimento arte-deco e do estilo neoclássico. A Praça da Liberdade é um dos espaços públicos mais emblemáticos e encantadores de Belo Horizonte. Ela está situada no coração da cidade e é um ponto de encontro popular, tanto para os moradores locais quanto para os visitantes. A Praça é conhecida por sua arquitetura deslumbrante, história rica e pela diversidade de atividades que oferece. A história da Praça da Liberdade remonta ao século XIX, quanto abrigava o Palácio do Governo de Minas Gerais, também conhecido como Palácio da Liberdade. Esse edifício de estilo neoclássico é um dos principais símbolos arquitetônicos de Belo Horizonte e uma das atrações mais notáveis da praça. O edifício Niemeyer é caracterizado por suas linhas curvas e orgânicas, típicas do estilo arquitetônico de Oscar Niemeyer. Esse aí é o edifício. A fachada do edifício é revestida de azulejos brancos e juntamente com suas formas arredondadas. Confere uma sensação de movimento e fluidez à estrutura. Essa aí é a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, localizada na Praça da Liberdade. É uma das bibliotecas mais importantes e emblemáticas de Belo Horizonte. Fundada em 1954, essa biblioteca tem um papel significativo na promoção da leitura, educação e cultura da região. Além da sua função como espaço de leitura e pesquisa, a biblioteca promove atividades culturais. Caminhar em Belo Horizonte pode ser uma experiência agradável, uma vez que a cidade oferece diversas opções de passeios a pé, áreas verdes e espaços urbanos interessantes para explorar. Belo Horizonte conta com uma série de bairros charmosos e regiões que convidam a caminhadas, onde visitantes podem explorar a cultura local, experimentar a culinária mineira e apreciar a arquitetura da cidade. Como sempre, ao caminhar em qualquer lugar, é importante seguir as regras de segurança. O doce de leite é um dos alimentos mais amados e tradicionais da culinária brasileira. E Belo Horizonte é especialmente conhecida por sua rica tradição na produção desse delicioso doce. Se você gostou desse canal, por favor, se inscreva.